Olá pessoal, boa tarde. Eu sou deputado estadual do Ceará, saudado Noel. Eu peço que você compartilhe essa live. Nós vamos falar agora da CPI das facções do estado do Ceará. A abertura da CPI das facções do estado do Ceará. Nós queremos saber quem realmente quer resolver o problema da população, quem realmente tem coragem de enfrentar esse problema no nosso estado. Eu estou aqui nesse momento no bairro Vila Velha, no bairro Vila Velha, aqui na capital, e vocês vão poder ver. Eu peço que vocês compartilhem, por favor, para que o povo do Ceará veja com seus próprios olhos, através das redes sociais, o que está acontecendo aqui no Ceará e a nossa imprensa está escondendo. Infelizmente, a imprensa está omitindo a realidade do que está acontecendo no Ceará. Vocês estão vendo aqui essa casa? Essa aqui é uma casa onde os moradores foram expulsos. Os moradores foram expulsos dessa casa. Aqui nessa sala tinha família que ficava aqui com seu sofazinho assistindo televisão. Foram expulsos. Olha aqui. Olha aqui o quarto. Aqui nesse quarto aqui tinha algum jovem aqui, estudante, morador do Vila Velha, que dormia aqui nesse quarto. A família fazia suas refeições aqui na cozinha. Tiveram que ir embora por conta da criminalidade. E o que é que o governo do Ceará está fazendo? Quais as medidas foram tomadas pelo governo Camilo? Continuem assistindo essa live. Vocês vão se assustar. Vocês vão se assustar com o que estão escondendo de você aqui no Ceará. Essa aqui é apenas uma casa. Fichação de facções. Fichação de facções. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui era, com certeza, alguma oficina. Alguém trabalhava aqui nessa rua. Abandonada. Abandonada. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha aqui, ó. Trabalhador. Tinha um espetinho aqui, ó. Tinha um espetinho aqui pra sustentar a família. Foi expulso pelas facções. E o que é que o governador Camilo fez pra ajudar esse cidadão aqui? Cadê o Camilo? Cadê o Camilo? Pra pressionar a Assembleia pra abrir uma CPI pra investigar isso aqui? A sacanagem de uma família que foi expulsa da sua casa e do seu estabelecimento comercial. Safadeza. Vocês estão vendo aqui três casas, pessoal. Três. Mostra aqui o lado de cá. Mostra aqui. Isso aqui, ó. É mais uma família expulsa. Mais uma família expulsa. Olha pra cá. Olha pra cá. Vocês vão se assustar agora. Vocês vão se assustar agora? Olha aqui, ó. Expulso. Expulso. Olha aqui desse lado, ó. Expulso. Lado de cá, expulso. Olha aqui. Foi expulso também. Foi expulso aqui. Foi expulso. Olha aqui. Porra! Porra, governador! Porra! Vai deixar tomar de conta do Estado? Vai deixar tomar de conta do Estado? Um bairro inteiro expulso? Um bairro inteiro expulso? Pelas facções? E qual foi a atitude que foi tomada pra cuidar da população? Aqui, ó. Expulso. Pessoal, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Uma vida inteira. Uma vida inteira, ó. Olha. Me desculpem. Me desculpem. Me desculpem a minha revolta. Mas cada casa dessa daqui morava um pai de família. Cada casa dessa daqui morava uma família, um pai de família, trabalhador. Um cidadão que talvez ganhava um salário mínimo, um salário mínimo e abriu mão, talvez deixou de comer carne um dia pra poder comprar a porra de um tijolo desse pra construir a sua casinha. Pra vir vagabundo de facção expulsar e não ter governo pra ter coragem de enfrentar essa situação. Nós vamos deixar o nosso Estado ser entregue, ser entregue a vagabundagem por um governo que faz aliança com facção, com políticos. Tem investigação da Polícia Civil, do Ministério Público, de políticos ligados com facções fazendo acordo pra continuar na política. Enquanto isso, ó. Olha que é a realidade. Ó. Expulso. Outra casa expulso. Outra casa também expulso. Tem que mostrar, mostrar lá dentro, ó. Ali, ó. Expulso. Foi expulso. Vem pra cá, vem pra cá. Já deu pra mostrar. Olha aqui. Vocês estão assustados, né? Estão assustados, né? Não acabou, não. Não acabou, não.